A Agência Nacional das Águas, ANA, esteve esta semana em Boqueirão fazendo um trabalho de batimetria do açude e apetar as pessoas para identificar a situação de assoreamento da queda de manancial. Neste momento iremos conversar com o engenheiro responsável por esta ação, o senhor Alexandre do Prado. Alexandre, como sabemos a ANA tem diversas funções. Mas explica para a gente qual a função da ANA em relação aos açudes da União. A agência é responsável pela gestão das águas em rios de domínio da União, ou águas de domínio da União. No caso do açude de Boqueirão, o açude foi construído pelo DEMOX com obra com o dinheiro federal. Então, as águas do açude de Boqueirão são de domínio da União. Então, toda a autórdia, solicitação de retirada de água do açude, passa pela ANA, tem que passar pela ANA. Que trabalho a ANA está fazendo em Boqueirão? Bom, o trabalho que eu estou gerenciando é o trabalho de levantamento batimétrico do açude. Então, a gente vai determinar quanto de água realmente tem no açude. Tem uma previsão para a conclusão deste levantamento? Olha, a previsão, o trabalho se estende em campo até dia 2 de outubro, mas os levantamentos, os resultados finais, eu acredito que em dois meses a gente já tenha algum resultado. O poucos que vocês já fizeram em Boqueirão, já tem como avaliar a situação de retirada da água do açude, apontar as pessoas? Bom, em termos do levantamento que a gente está fazendo, seria prematuro a gente falar a condição do açude, quanto se está assoreado ou não. Então, hoje, com os dados que a gente tem, é prematuro a gente falar alguma coisa a respeito do assoreamento do reservatório. Na última sexta-feira, 20 de setembro, o açude e apontar as pessoas se encontravam com apenas 43% de sua capacidade, um total de 180 milhões de metros cúbicos.